Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Fábio Costa Farias, da Paróquia São Pedro e São Paulo, em Porto União, Santa Catarina. A Palavra de Deus que ouviremos neste domingo, nos fala da dignidade do matrimônio e o seu papel dentro do plano de Deus. De fato, toda a liturgia da Palavra nos apresenta o relato da criação do homem e da mulher para se completarem, se ajudarem e se amarem. De fato, os textos bíblicos apresentados não pretendem ser uma reportagem a respeito de fatos do passado, mas se apresentam como uma catequese que nos mostram as seguintes realidades. Em primeiro lugar, Deus é a origem de toda a vida. E em segundo lugar, a solidão é uma experiência terrível para a condição humana. Podemos olhar Adão, que apesar de ter o domínio sobre toda a criação, sentia-se só, pois não havia alguém com quem pudesse compartilhar a sua alegria, a sua felicidade. Deus preenche a solidão de Adão, criando a mulher, dotada da mesma natureza e dignidade do homem. Ossos dos meus ossos, carne da mesma carne. Ou seja, homem e mulher participam da mesma origem, do mesmo destino, completam-se um ao outro e tornam-se participantes da obra criadora. No Evangelho, Jesus nos apresenta o ideal do plano de Deus, no qual homem e mulher são chamados a viver em comunhão total, um com o outro. De maneira bastante clara, Jesus apresenta a realidade da unidade e a indissolubilidade do matrimônio. Mostrando que o matrimônio cristão é exclusivo, é um amor definitivo, que por isso se opõe à poligamia. E por ser um amor definitivo, é um amor cujo vínculo é desfeito somente pela morte. Nenhum poder humano poderá dissolver o vínculo matrimonial. Considerando o mundo complexo em que vivemos, cada vez mais é necessário apresentar o plano de Deus para a família e para o sacramento do matrimônio. De fato, sem renunciar àquilo que Jesus nos propõe, mesmo aquelas pessoas que tiveram uma experiência de um matrimônio que entrou em colapso, estas pessoas jamais devem sentirem-se excluídas da vida da igreja, mas alcançadas e atingidas pela misericórdia de Deus, e por isso compreendidas e assim acompanhadas pela comunidade de fé. Assim, a palavra de Deus hoje nos apresenta os fundamentos para o sacramento do matrimônio e a família que tem a sua origem nesta realidade sacramental. Que percebemos que ela se manifesta quando há comunhão de vida e amor entre os cônjuges, os filhos e entre estes e Deus, que é o Pai de todos nós. Por isso, rezamos hoje e sempre, para que todas as famílias sejam santuário de vida e de fé, berço do verdadeiro amor. Nos colocamos na presença do Senhor e pedindo a sua bênção, assim oramos. Ó Deus, que nos concedeis, em vosso infinito amor de Pai, muito mais do que ousamos pedir. Derramai sobre nossas vidas a abundância de vossa graça, a fim de sermos sempre socorridos por vossa misericórdia. E a todos os que nos acompanham pelo canal 4, desça sobre vós e vossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e salve Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.